O pedido número 1813 foi fechado pela Sandra de Orleans Santa Catarina que está levando os seguintes itens 62007, é o 2nd Wade Year 42 dentes e 47 dentes é a engrenagem de duas marchas 62007 do HSP Monster Truck está levando o item 643, é o Eclipse 2.5 e o item 62024, diferente é o dia, 22 dentes e 27 dentes engrenagem de diferencial também do automodelo HSP Monster Truck ela que fez o pedido pelo pedixcomercial.com.br pagando pelo mercado pago pedido número 1813 um grande abraço, até a próxima